E aí pessoal, tudo bem? Muitas placas hoje em dia para você baixar os drivers, você precisa do serial da máquina, né? Só pelo modelo, muitas vezes a gente não consegue, tá? Então o que nós devemos fazer para descobrir o modelo? É bem simples, você abre o prompt de comando aí, tá? Da máquina e para baixar os drivers você precisa saber o serial. Mas muitas máquinas estão com o serial raspado, né? E aí como é que você vai descobrir o serial? Para descobrir você vai colocar aqui no prompt de comando Wmic Bios Get Serial Number E vai dar um Enter E aí vai aparecer o serial da sua máquina Então você vai estar podendo ir no site do fabricante, né? E colocando o serial Valeu pessoal, espero que isso ajude aí Espero que gostem da videoaula Não se esqueça de inscrever no canal Compartilhar com os amigos E até uma próxima Tchau 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 Tchau